Uau, quem tá parado ali? Tem três equipes hoje Eu vi Vem que a boca você tá em outro lugar Você não sabe por que Vai caça, acelera Vem que a boca você tá em outro lugar, não sabe por que O que é Kiby, tá pulando O que é Kiby? Você tá em vinga Mas eu tô indo com essa bala, uma confusão O pessoal já foi, Kátia? Bora Só o olho e sair Por favor, eu vou A paz Vai, eu veel Obrigado. Obrigado.